Agradecer também ao professor Maurício Por ter aceitado o convite De estar, vamos dizer, inaugurando a atividade Aqui pela videoconferência da disciplina E passar a palavra já O professor Maurício Fechou Que é professor Fuluz Número de Tecnologia da Educação para a Saúde Da UFRJ E é um parceiro de pesquisa, trabalha em aprendizagem E os aspectos ligados à epistemologia E tenho certeza que vai ser uma tarde bem profunda Obrigado Bom, então gente Para começo de conversa Uma apresentação rápida Eu sou Maurício Peixoto Meu mestrado e meu doutorado Foram em clínica obstétrica E eu trabalho no NUT NUT, que é o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde Há algumas décadas E dentro do NUT Eu trabalho no processo de aprendizagem Então por conta disso A gente vai mexer um pouco Não por aprendizagem Mas pelo que está solicitado A questão da natureza do conhecimento Essa parte de leis, teorias, hipóteses É isso que a gente vai mexer hoje Agora Eu quero chamar a atenção do seguinte Apesar do título A natureza do conhecimento Leis, hipóteses, teorias e variáveis Eu não pretendo dar uma aula Sobre epistemologia No sentido De um conjunto de conhecimentos E conteúdos filosóficos Que são dirigidos para filósofos Não é essa a ideia Na realidade Eu não vou falar da natureza do conhecimento Nesse sentido mais profundo do termo O que eu pretendo É trazer uma série de conceitos A respeito do conhecimento Mas conceitos que Na minha maneira de ver São mais operacionais Ou seja Nós da área da saúde Somos pessoas Que precisamos De alguma forma Agir de alguma maneira Sobre a realidade Seja ensinando Cuidando Curando Apoiando E aí os nós E o significado Que você pode dar Para essas Para essas palavras E todos eles Do ponto de vista epistemológico Precisam ser explicados Mas nesse momento Vamos ficar só com o senso comum Seja lá o que for Médicos Dentistas Enfermeiros Psicólogos Fonoaudiólogos Terapeutas Ocupacionais Todos eles De alguma forma Precisam lidar Com algum tipo De conhecimento E esse conhecimento Ele está A serviço De algum tipo De ação Então eu acho Que de alguma forma O que eu pretendo É que esse É que a aula de hoje Trabalhe em cima disso E vou dividir Essa aula em duas partes Numa primeira É que a gente vai falar Mais da natureza Do conhecimento Em si Né E Dentro da natureza Do conhecimento Em si Eu vou falar Do conhecimento Proposicional Que esse é um Esse é um tipo Específico De conhecimento Que vai Basear A segunda parte Da aula Que vai ser quando A gente vai começar A falar um pouco Sobre leis Hipóteses Teorias E variadas Tá claro Tudo bem Tá Bom Então Vamos tentar Vamos começar aqui Com a apresentação O controle Ah Tá aqui Bom Como eu falei Essa primeira parte aqui É a parte Que nós vamos dedicar Um tempo maior Para isso E eu vou trabalhar Toda essa segunda parte Aqui como consequência Das características Do conhecimento Que a gente Que a gente Apresenta Tá claro Primeiro ponto É Sendo Operacional Né Se a gente Se a gente Vai falar Do Confúcio Quer dizer Pergunta básica É o seguinte Querem que vos ensine O modo de chegar A ciência verdadeira E aqui a gente Tá falando o que Aquilo Aquilo que se sabe Saber que se sabe Aquilo que não se sabe Saber que não se sabe E este na realidade É o saber Do que que eu estou falando Aqui Eu estou falando De Seja lá o que for Que você considere Que seja o conhecimento Seja lá o que for Que você entenda Que ele seja Existe um aspecto Muito importante Para você Lidar com ele É Conhecer O que você sabe O que você não sabe Os limites Do seu conhecimento Porque Fundamentalmente Esse tipo de Esse tipo de conhecimento Que não é tema da aula Não é tema da nossa aula Mas que hoje Nós chamamos de Metacognição É Vou passar um minutinho Trocando Eu queria Eu queria Eu queria Falar para vocês De um De um De uma definição Do Steve Denning Que ele me fala o seguinte É O que que é o conhecimento? Ideias ou compreensão Que Qualquer pessoa Utiliza para agir De modo A atingir Seus objetivos Então nós estamos falando Do conhecimento Que alguma coisa De conhecimento Que alguma coisa Que serve para algo Né E se nós estamos falando De Ação E objetivo Estamos falando Portanto Do conhecimento Que é específico A pessoa que eu criou Então nós estamos falando De um conhecimento Eu vou 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 falar de conhecimento pessoal Né Mas depois a gente vai Vai definir com mais cuidado O que que é É esse conhecimento pessoal Mas eu quero chamar A atenção Os aspectos Idiosincrásicos Do conhecimento O meu conhecimento Não é o seu conhecimento Não é o conhecimento Do seu vizinho Cada um de nós Tem um tipo De conhecimento Seja lá O que for O conhecimento Agora Se eu trabalho Se eu trabalho Com esse tipo De definição Eu tenho Eu tenho De pensar No conhecimento Como Alguma coisa Que não é Visível Conhecimento Não é Um corpo De Ideias De fatos Se eu estou pensando Em Ideias e compreensão De alguma coisa Que me faz Ou que me permite Agir Eu estou falando De alguma coisa Que não é Um comportamento Eu estou falando De alguma coisa Que é uma capacidade E essa questão É importante Eu estou Falando aqui De conhecimento Como capacidade E não de conhecimento Como comportamento E há um problema Em relação a isso Por quê? Se eu falo De capacidade Como eu reconheço Uma capacidade Se não através Ou por meio De um comportamento Consequente disso Então nesse sentido Eu estou falando De conhecimento É como um conceito Alguma coisa Que é invisível Alguma coisa Que dentro de certo limite Não pode ser mensurada Parece muito Aquela definição Que a física Dá de força O que é força? A capacidade De produzir ação Ou seja Você não pode Você não define força No sentido De uma definição Que fala Do que é a força Mas você Define força A partir das consequências Da existência Da força Do mesmo modo Aqui e agora Eu falo de conhecimento Enquanto capacidade Portanto Eu estou falando De alguma coisa Que não existe Se não Na mente De uma pessoa Ou na mente De uma coletividade E aí a gente já fala De mente coletiva Mas isso não importa O fato É que Estou falando De conhecimento Como algo Que não é observável Ou pelo menos Não é observável No sentido Tradicional do termo E passível De transmissão De um a outro Isso começa A ficar um pouco complicado Eu estou falando De um conhecimento Pessoal E se eu digo Que esse conhecimento Não é passível De transmissão O que eu estou fazendo aqui? De que maneira A educação O ensino Se fundamenta Se um aspecto Particular Do 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 ensino É a transmissão De conhecimento Então Por agora Eu vou voltar Para o início Da apresentação Porque agora A gente tem que Começar a definir Algumas Como eu vou dizer Alguns termos Que são Muito parecidos Mas que na realidade Tem um significado Claramente diferente Ah, então Eu estava Trabalhando Como se O que eu estou Vendo aqui É o que vocês Estão vendo agora Mas Eu espero Que vocês tenham Conseguido Localizar Aquele primeiro Aquele primeiro slide Bom Então agora Mas esse Essa é a única Transparência Que 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 foge Da sequência Então eu estou Voltando para o início E agora eu vou Seguir a sequência Daquilo que vocês Têm aí Né Então É Vamos ver Uma situação Aqui Esse é um artigo Sobre Pessoas idosas Então O que se fala Normalmente É que as pessoas Idosas Vão perdendo A memória E assim E por Conta de Variados processos E realmente Eu não vou Isso não Não cabe negar Com Envelhecimento Micro Micro Hemorragias Deteriorações Do sistema nervoso Tudo isso São razões Para a perda Da memória Mas Se você Começa A olhar De uma outra Forma E eu já Explico Para vocês Por que Que eu estou Falando disso Veja Veja o resultado Desse Artigo Esse achado De redução De testes Psicométricos Ele tem sido Interpretado Como resultado Do declínio Progressivo Das capacidades De processamento Pelo menos Esta é A maneira Tradicional Com que Se falou Esses autores Eles levantam Um outro Aspecto Disso Que é o Seguinte Eles afirmam Que essas Variações Elas não São decorrentes Disso Mas de um esforço Maior No processo De busca Da informação Já que Realizada Em base De conhecimento Progressivamente Maior Em função Da alcança Da idade Ou seja O que eu O que eu Entendo Desse artigo É uma afirmativa Desses pesquisadores Que o problema Do envelhecimento Não é que O cérebro Funciona pior É que o cérebro Precisa Funcionar Mais Uma pessoa De 90 anos De 80 anos De 70 Ou o que seja Tem uma base De conhecimentos Uma base De experiência Tem um conjunto De De memórias Muito maior Do que Um jovem De 20 Ou de 15 Ou de 10 Ou o que seja Então ou seja Para acessar Toda essa base De conhecimento O esforço É muito maior Eu estou falando De Eu não estou falando Aqui eu não estou falando De terceira idade Eu não estou falando De geriatria Gerontologia O que eu quero Chamar a atenção É como Esse artigo Ele Inclusive Ele chama de mito Mito do Declínio cognitivo O que eu estou Me referindo É o seguinte Qual é O conhecimento Que havia Antes Pessoas idosas Têm deficiências Cognitivas Porque elas Envelhecem Agora Esse artigo Está me dizendo Olha Pessoas idosas Demoram mais A recuperar Suas memórias Porque o banco De dados deles É muito maior Então Note o seguinte E depois A gente vai Vai falar Com o dia de conhecimento Como crença Verdadeira E justificada Note o seguinte Os testes Psicométricos Continuam Funcionando Como sempre Funcionaram Os Os idosos Continuam Tendo Vamos dizer assim Os mesmos Resultados Neste teste Que tinham Antes Desse artigo A questão Não está Mais No resultado Obtido E aí Simplificadamente Eu vou dizer O problema Não está mais No fato O fato Se mantém Os testes São mais Demorados A questão Não é o fato Mas a interpretação Que se dá A esse fato Por isso É que eu falei De conhecimento Como Alguma coisa Que você Faz Alguma 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 capacidade Que você tem Está claro? Bom Então Vamos Vamos prosseguir aqui Primeira dúvida Informação O que Que é Informação? Bom Alguém consegue Entender O que está Aqui? Bom Vocês que estão Em Rondônia Vocês já viram O slide inteiro Então Vocês vão perder A surpresa Então Seria melhor Que vocês estivessem Vendo Mas de qualquer maneira Esse tipo De pergunta Eu só posso fazer Para quem está Aqui presente Ou seja Vocês estão Entendendo Essa mensagem? Eu sinceramente Espero que não Bom E agora? Então Note o seguinte Neste momento Vocês têm Informação O que Que é Informação? É aquilo Que permite Tirar Sair deste ponto Em que você Não sabe Do que está sendo Falado Não sabe Do que está sendo Dito Para este ponto Em que você Agora sabe O que está Sendo dito Dito de outra forma Informação É aquilo É aquilo Que remove A sua Incerteza Sobre Uma determinada Mensagem Mas note É só Isso Agora Você sabe Essa figura Aqui Que você pode No máximo Supor Que é Esse tal De Augusto Conte E sabe Que essa Coisa Toda Estranha É essa frase Em português Que você Que você consegue Ler Porque você Sabe português Você está Alfabetizado Na linguagem Mas é só Isso Não Permite Que você Avance Em nada Você simplesmente Pode Como um papagaio Decorar Decorar Essa frase E dizer Agora Quando Quando isso Acontece Você pode Legitimamente Se questionar A respeito Desse indivíduo Será que O nome dele É esse Quem é essa pessoa Qual é a biografia Dele Ele fala De ciência Ouvir vagamente Falar Que esse cara Tem alguma coisa A ver com positivismo Aliás eu não sei direito O que é positivismo Mas já ouvi falar Dessa Desse termo Então ou seja Na medida Que você Removeu A incerteza Do seu Da mensagem Agora surgem Novas questões Questões Que avançam No seu processo E portanto São questões Que agora Você vai buscar Conhecimento Então por exemplo Agora Eu quero saber O que é conhecer O que é uma ciência O que é história Ou seja A partir do momento Que eu começo A me interrogar A respeito Do significado Das palavras Das consequências Dela Das relações E assim por diante Eu começo a interpretar E dar perspectiva Para o meu processo Ou seja Ou seja Quando eu sou capaz De interpretar E ter perspectiva Eu agora posso dizer Que tenho conhecimento Sobre Uma coisa qualquer Um evento Um fato E assim por diante Note Isso não é só Epistemologia Eu prometi Eu prometi a vocês Que eu estaria Trabalhando De uma forma Operacional Neste momento Se você é um aprendiz Você já não sabe Em primeiro lugar Diferenciar Quando você se debruça Sobre um assunto Qualquer Se você está No nível da informação Ou no nível do conhecimento Ou seja Aquele momento Que você chega E diz Eu não entendo Nada disso Isso para mim é grego Então Você está naquela fase Da informação Você tem de buscar A informação Ah, estou satisfeito Agora eu já sei Do que eles estão falando Não Porque Tendo removido A incerteza O seu próximo passo É procurar Interpretar A situação Você está estudando Você está aprendendo Você está Buscando O que aquelas coisas Significam Quais são as relações Das palavras Que você agora Consegue ler E consegue interpretar E consegue fazer Relações com outras coisas Portanto Você pode Neste momento Obter uma Interpretação Do processo Bom Então com isso Terminamos uma Terminamos uma Uma definição E note que E note que Quando eu estou fazendo Essas definições Eu Mais do que Definir Eu estou fornecendo A vocês Ferramentas Para o seu Processo De aprendizado Para o seu Processo De interação Com o mundo É crucial A diferença Entre Você possuir Informação Sobre algo Ou Possuir conhecimento Sobre esse mesmo algo Só que a coisa Não para Não para por aí Tem uma outra Palavrinha aqui Compreensão Então você conhece Esse assunto Ah conheço Então compreendeu Aí a gente Acaba utilizando Essas duas palavras Como se fossem Sinônimos Mas não são A grande questão Da compreensão E vamos voltar Lá para o Confúcio É que eu sou capaz De Discriminar Aquilo que eu sei Daquilo Daquilo que eu não Do que eu sei E daquilo que eu não sei Eu estou capaz De mapear O meu conhecimento Eu sou capaz De determinar Até onde vai O que eu sei E mais do que isso Eu sou capaz De identificar Aquilo que eu não sei E quando eu Identifico o que sei E sou capaz De discriminar O que eu sei Daquilo que eu não sei Eu neste momento Primeiro Obviamente Uma grande lição De humildade A gente começa a achar Que sabe muito E quando você começa A olhar Para o mundo Você vê Que tem muito mais coisa A aprender Daquilo que você aprendeu E esse processo De aprendizado De conhecimento De desenvolvimento De você Você enquanto Um agente Intelectual Um pesquisador Isso é um caminho Bastante longo Esse é o primeiro ponto Mas tem um segundo ponto Aqui que é o seguinte Se Eu consigo Mapear o que eu sei E consigo fazer A mesma coisa Para aquilo que eu não sei Eu já tenho Eu já tenho a possibilidade No mínimo De duas coisas Primeiro Aquilo que eu sei Eu me debruço De uma determinada maneira Aquilo que eu não sei Eu me debruço De outra maneira Para as coisas Que eu já sei Eu posso pensar Em atualização Em correção De detalhes Em saber Em saber Se Se eu sei Realmente Aquilo Eu posso fazer Uma espécie De auditoria Do meu conhecimento Então eu vou buscar Vários autores Para confirmar Se Se de alguma Se de alguma Forma O que eu sei Corresponde Ao que A minha comunidade Sabe É um primeiro ponto Já aqui Nessa área Do que eu não sei Eu já preciso Me debruçar Eu volto Para aquele primeiro momento O momento da informação Que passa Para o momento Do conhecimento A partir da minha compreensão De que determinadas áreas Determinados conteúdos São desconhecidos Para mim Note que Quando eu compreendo Eu imediatamente Já tenho Uma ferramenta Para o meu desenvolvimento E mais do que isso O segundo aspecto Relacionado a isso Eu sei isto E não sei isto Mas a pergunta Que se faz é Aqui Agora Nesse exato instante Nesse exato momento Eu preciso Aprender aquilo Que eu não sei O mero fato De eu desconhecer algo Me obriga Imediata E automaticamente A buscar O que eu não sei Não me parece Que este seja o caso Este é o momento De escolha Neste momento Com os recursos Que eu tenho Com o tempo Que eu tenho Eu posso Eu escolho Investir Meu tempo Minha emoção Eventualmente Meu dinheiro Para aprender Algo que eu não sei O que significa Que nesse processo De escolha Essa parte Que eu não sei Eu vou ter Eu preciso ter Alguns critérios Do tipo Isso vai ser útil Para mim Eu preciso disso Vai ser útil Para alguém Eu tenho tempo Para buscar Esse conhecimento Eu tenho recursos Para fazer isso O que eu preciso Ou seja Aprender Não é uma Obrigação É uma escolha E nesse sentido É um conceito Que é muito caro Para mim É de definir O aprendizado Como um exercício De liberdade Você A todo momento Você é livre Para decidir Para escolher Aprender Ou Decidir Escolher Não aprender Mas isso Só se dá No momento Em que você Compreende Em que você Atinge O nível Da compreensão Por favor Não me entendam mal Quando eu digo Que você é livre Para aprender Eu não estou dizendo Que você faz O que você bem entende Com o que você bem quer A qualquer momento Né Tem Está correndo na internet Uma frase aí Que Que diz que é De um determinado autor Eu já Eu já chequei Isso não é verdade Então Mas a frase É importante Essa Essa situação Diz o seguinte Eu sou livre Nas minhas escolhas Mas sou escravo Das consequências Então Ou seja Sim Você escolhe Aprender Ou deixar De aprender Você escolhe Fazer Ou deixar De fazer Mas tanto Fazendo Quanto não Fazendo Aprendendo Ou não Aprendendo As consequências E surgirão Diferentes Diferentes Para cada Caso Mas sempre Haverá Algum tipo De consequência E você Não vai Poder Fugir Delas Então O que eu Quero Ressaltar Aqui É que Esse processo De compreensão É um processo De Mapeamento Mas é Uma ferramenta De escolha É uma Ferramenta Para você Gerenciar O seu conhecimento O seu aprendizado Dito de outra Forma É o momento Em que você É capaz De delimitar O seu Conhecimento Está claro? Tudo bem? Dúvidas? Tchau Tchau Obrigado.